O WhatsApp tá com uma nova atualização aí que torna as mensagens temporárias como padrão. O que você acha disso? A nossa querida Carol Beguelini, pra você que assim como eu é um usuário assíduo do WhatsApp, assim como todo brasileiro, pelo amor de Deus, isso virou uma mania, um vício, né? Ninguém fica mais sem o WhatsApp. Então fique atento aí a essas mudanças, viu? A nossa querida Carol Beguelini foi até as ruas conversar com a população pra saber o que o povo tá achando dessas atualizações todas que o WhatsApp tá implantando. Uma atualização do programa de mensagens instantâneas do WhatsApp foi liberada e traz recursos de mensagens temporárias como padrão para novas conversas. Segundo a empresa, a nova função pode ser modificada pelos usuários que definirão quanto tempo as mensagens poderão ficar disponíveis no histórico. As opções disponíveis são 24 horas, 7 dias, 90 dias ou desabilitada, que deixa as mensagens disponíveis permanentemente. Em comunicado, o WhatsApp, que pertence à empresa Meta Antiga Facebook, disse que a mudança visa aumentar a privacidade e assegurar que os usuários possam manter conversas francas. Mas o que será que a galera tá achando dessa nova atualização? Nós fomos nas ruas pra saber. Aí eu preciso guardar ela, entendeu? Eu não vou confiar em aplicativo. Eu tenho que tomar minhas precauções. Aí você printa. É, exato. Você é esperto. Rapaz, tem algumas mensagens que a gente prefere guardar. Eu acho que não vou gostar muito dessa atualização, não. O curtir não? Não. É complicado. É muito complicado. Porque tem mensagens que a gente deseja guardar, né? E não, assim, que não seja oculta. Mas se apagar permanentemente, como é que a gente vai tentar rever alguma coisa depois? Eu não apoio muito isso, não. Às vezes, entre uma pessoa, você com a sua mulher, por exemplo, tem lá alguma informação, tipo a senha do cartão de crédito, de repente. É verdade. E aí, se apagar, como é que serve até pra gente sempre guardar uma coisa e relembrar novamente uma foto, uma coisa que a gente quer guardar e apagar, assim, automaticamente, não é muito favorável, não. Usuários que adotarem o novo padrão serão notificados da ativação do recurso em um aviso que ficará no topo das conversas. Tanto os destinatários quanto os remetentes serão avisados sobre o período de duração das mensagens. O recurso de mensagens temporárias também pode ser utilizado em arquivos de mídia, como vídeos, fotos e áudios. A função, no entanto, já havia sido implementada anteriormente.